Salve meus irmãos, tudo na paz? O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ufologia, sobre algumas questões e visões que eu vou compartilhar com vocês sobre a questão de espiritualidade e ufologia. E vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto. Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, alguns recadinhos. Bom, nesse dia 18, domingo, às 18 horas, vai ao ar um vídeo com a Dona Maria Quitéria, um conteúdo emocionante, um conteúdo que me fez refletir algumas coisas e que eu acredito que vai fazer você refletir algumas coisas bem interessantes. Então, não percam. Dia 18, às 18 horas, no domingo. Segundo recado. Devido a uma exigência do YouTube, eu tive que remover do canal o vídeo com o senhor Tupinambá, com o Caboclo Tupinambá. O vídeo com o Caboclo Tupinambá tinha uma música de fundo. Estava acontecendo durante a gravação da entrevista e deu um problema de direitos autorais. Então, eu tive que tirar o conteúdo do seu Tupinambá aqui do canal. Já falei com o Fernando sobre isso e, assim que for possível, nós vamos trazer um novo diálogo com o seu Tupinambá aqui para vocês, tá bom? E o terceiro recado não é nem um recado, é mais um pedido. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam na nossa página do Facebook, a página da Rádio Reforma Interna e ajudem a compartilhar o conteúdo que é aqui do canal. Vamos fazer esse conteúdo crescer, vamos fazer esse canal crescer, levar essa palavra para mais pessoas que eu acredito que tem muita gente hoje que não acessa o canal porque não conhece ele. Então, vocês compartilhando o vídeo, vocês ajudam muito, não somente o crescimento do canal, mas fazer com que a palavra da espiritualidade que trabalha aqui alcance mais pessoas. Então, muito obrigado a vocês por acompanharem o trabalho e vamos para o vídeo. E aí, meus irmãos, tudo na paz? Bom, há muito tempo que eu não trago um conteúdo assim aqui para o canal e eu quero trazer hoje para você mediante atendimentos, experiências com atendimentos meus e também porque eu gosto muito desse assunto e acho relevante falar como um agregar da cultura para nós que somos espiritualistas, independente da religião. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a questão do OVNI, o extraterrestre, o ET. É engraçado como algumas pessoas ainda veem isso de uma forma tão... como se fosse ficção. Mas vocês devem entender e devem saber que o estudo da ufologia ela se dá através de fatos. Fatos, ou seja, através de relatos, através de gravações, de aparições, de algum fenômeno relacionado ao objeto voador não identificado, e até mesmo a contatos de experiências com pessoas que tiveram algum tipo de ligação. Onde no estudo da ufologia é falado que é contato de primeiro, segundo, terceiro e até mesmo quarto grau. Eu não sou um estudante da ufologia da forma que ela é passada. E todo mundo que quiser entender um pouco sobre isso, tem vários ufólogos famosos aqui no Brasil, tem a revista UFO, tem documentários no Discovery, no National Geographic, que podem ser interessantes e são interessantes de serem vistos. Mas agora uma questão de uma visão espiritualista, como eu posso dizer? Vamos entender que nós, seres humanos, estamos aqui vivendo como seres humanos, que a nossa alma não é, o nosso espírito, a nossa alma, ela não é obrigatoriamente de origem aqui da Terra, mas nós podemos ter origem como em alguma das raças conhecidas que são, por exemplo, infectóides, plenianos, arcturianos, reptilianos, felinos e tantas outras raças que são conhecidas. E esse conhecimento se dá através de um estudo da espiritualidade. Veio através do estudo da espiritualidade. João, eu não sou espiritualista, eu não acredito nada disso. Tudo bem. Existem trabalhos hoje que são trabalhos muito direcionados à psicologia, que se chama hipnose. E dentro desse processo de hipnose já foi feito trabalho de regressão até a sua linhagem de origem em pessoas que não têm qualquer contato com religião ou qualquer conhecimento sobre estudos de ufologia. E foi detectado e conhecida, digamos assim, essas raças originais. A raça é chamada de linhagem original de um espírito. Entendendo o processo de evolução como espiritualistas, que nós encarnamos e desencarnamos, e não é obrigatório acontecer esse processo de encarne e desencarne na mesma orbe, ou seja, no mesmo planeta, nós podemos perceber que nós, você que está me vendo, já tivemos experiências de outras vidas, não somente na Terra, mas em outros lugares. Ou estamos tendo várias e várias experiências de reencarnação aqui na Terra, de acordo com o que precisamos individualmente para evoluir, chegar mais perto da nossa mona da original. Vamos colocar dessa forma. Eu vou melhorar daqui para frente, vocês vão ver. Então, entendendo isso, entendendo isso, o estudo da ufologia, através do campo da visão espiritualista, se dá que nós, quando desencarnamos, vamos ter todo o processo de estudo, vamos ter todo o processo de recuperação, até mesmo o processo de expurgo, independente do tempo necessário para isso, e vamos retomando a nossa consciência, como aqui no canal vocês já viram alguns irmãos espirituais falarem que usam a informação de uma vida ou de outra para chegar a um determinado ponto no trabalho que ele está fazendo, entendem o que eu quero dizer? Que é uma individualidade que tem várias lembranças de vidas que viveu e que usa toda essa informação para fazer o trabalho que ele está realizando hoje. E, obrigatoriamente, ele tem que ter uma origem humana? Será que o contato e o conhecimento com a linhagem dele, somado a tudo isso, não torna ele um espírito melhor para estar podendo realizar o trabalho de caridade que ele está fazendo? Com toda certeza, meus irmãos. E todos nós, todos nós, independente daquilo que acreditamos ou não acreditamos, temos um processo similar. Não é um processo igual para todo mundo, mas é similar porque cada um é uma individualidade, ou seja, cada um tem a sua história. Em alguns campos da bruxaria poderia dizer que cada um tem a sua lenda pessoal a cumprir. não somente nesse plano de realidade, que é a matéria, a qual vivemos como humanos, mas também fora, fora da matéria. Então, sabendo disso, quando nós queremos ter um contato com uma, vamos colocar um contato de primeiro, segundo ou terceiro grau, a maioria das pessoas olha para o céu, usa um monte de equipamento, quando na verdade não é necessário. Se vocês não sabiam, nossos irmãos de outras orbes estão aqui, muitos vivendo como seres humanos, para ter a sua experiência, e muitos outros à volta, auxiliando os seus próprios, e não auxiliando somente os seus próprios, também auxiliando o caminho de evolução da humanidade, independente do... independente da raça de origem que cada um tem. João, você está dizendo que todo mundo é bonzinho? Não. Não existe isso. Não existe essa história de todo mundo ser bonzinho. Existem muitas raças que podemos entender, e pelo amor de Deus, antes de vocês falarem ah, é o reptiliano, é o draconiano, podem ser, mas não vamos largar um argumento sem qualquer base para dar uma ideia a essa argumentação. Sabe aquele conhecimento, aquele comentário? Ah, eu ouvi isso, então é. Não. E também não podemos generalizar uma raça, por causa de uma parte dessa raça ser mal, como nós entendemos, aqui no nosso plano, onde rege a dualidade. Não é mesmo? E aliás, nós também não podemos nos adequar a isso, porque também não é todo mundo, todos os humanos que são bonzinhos, nem todos os humanos que são mal. Não é mesmo? Agora, se nós entrarmos num contexto histórico da nossa realidade aqui, o que aconteceu quando uma civilização mais evoluída encontrou com uma civilização menos evoluída? Nós, como seres humanos, não temos um bom, digamos assim, desenvolver histórico com essa questão. Que bom que não é assim para todos os outros seres não humanos que estão vivendo uma situação parecida conosco. Agora, vamos pensar a respeito. Existem questões que precisam ser avaliadas, porque não existem somente seres humanos aqui na Terra, da forma que eu acredito. Existem seres humanos vivendo, próximo até mesmo às playas, se eu não me engano. Se não me falha a cabeça, é mais ou menos essa a informação, junto às playas. Posso estar enganado. Mas tem nos estudos, e até mesmo, se eu não me engano, uma boa leitura para todo mundo é o livro de Urântia. E eu não sou, digamos assim, totalmente adepto dele, mas muita coisa ali faz sentido. Então, se tem humanos vivendo em outros mundos, será que esses humanos também não têm acesso à tecnologia para vir aqui e pegar o que precisam? Vocês querem ver uma coisa interessante? Recentemente, eu fiquei sabendo dessa notícia há mais ou menos uma semana ou duas semanas. Cientistas aqui no nosso planeta conseguiram criar duas dimensões através de equipamentos. Já temos o acelerador de partículas, isso é tudo, eu estou cogitando, estou apresentando fatos, como já foi criado duas dimensões para o cientista, e nós temos uma coisa conhecida e antiga, que é o acelerador de partículas, a qual nós não sabemos toda a sua potencialidade. Mas acredito que tenham certas forças atuando para que ele não atue, que ele não seja ligado de forma incorreta. Isso é uma crença minha. Eu estou trocando ideia com vocês, o que eu estou passando aqui é o que eu tenho por verdade. Bom, não é obrigatoriamente a verdade que você tem que aceitar, mas vamos trabalhar a ideia de que quando nós apresentamos uma argumentação, temos que ter, digamos assim, algum embasamento. O meu embasamento é o conhecimento que eu tenho da minha espiritualidade, o que eu aprendo com eles, o que eu passo aqui no canal para vocês, que eu aprendo junto. Perdão. E toda a gama de livros e conhecimento de documentário que eu venho consumindo. Isso me ajuda muito. Mas o contato com a espiritualidade também tem ajudado bastante para o entendimento disso. Então, voltando. Já temos o acelerador de partículas que é antigo, foi criado duas dimensões por cientistas. Então, entendendo como a espiritualidade já passou várias vezes, que o tempo é diferente da nossa realidade. O tempo na espiritualidade é diferente do tempo que nós temos aqui, que é baseado na refração da luz do sol. Quanto tempo vocês acham que seria... Em quanto tempo nós conseguiríamos fazer uma viagem temporal? Agora eu pergunto para vocês. Será que isso aconteceu e humanos do futuro não vêm para cá para pegar determinados equipamentos? Será que a nossa evolução como ser humano não fez alteração na nossa biologia para nos adequarmos à forma das necessidades? Como é que eu vou colocar isso? Será que a nossa evolução, a nossa biologia não evoluiu de acordo com as mudanças que aconteceram no planeta para que nós venhamos a existir? Será que nós não ficamos com os corpos um pouco mais... Digamos assim... A palavra não é flexível, a palavra não é sensível. A palavra seria... Vamos colocar como menos bruto. Eu não estou achando o termo certo para colocar. Devido à capacidade de tecnologia e avanço tecnológico que nós tivemos para facilitar a nossa vida, será que nós não tivemos um mundo totalmente, digamos assim, muito mais fácil onde o nosso corpo, conforme a evolução, não tem mais tanta necessidade bruta de força física? Não é algo a se pensar? Não é algo a se pensar que dependendo daquilo que seja feito ou da evolução que teve, nós, seres humanos, no futuro, precisamos de alguns elementos da nossa realidade atual, como, por exemplo, o chamado ouro que todo mundo acredita que os extraterrestres vêm buscar, como o elemento mais importante do nosso planeta, que é a água, ou até mesmo uma questão de fator genético para restauração e um novo processo de evolução na era que eles estão vivendo? Não é algo a ser pensado? Não é uma teoria interessante? Eu estou jogando aqui à toa? Não. É uma das possibilidades. Como também existe a possibilidade de nós, aqui, presente, estarmos tendo essa mesma experiência em outro lugar e trazendo essa experiência para nós aqui de uma forma cautelosa. Cautelosa, o que eu quero dizer é... Vocês já repararam que na mente de vocês, principalmente de quem é espiritualista, até mesmo de quem não é, de vez em quando acontece o famoso déjà vu? Eu já vivi isso, mas eu não lembro o que é isso. Eu conheço isso aqui, mas agora eu não... Eu não sei por que eu conheço, mas eu sei. Isso é uma experiência de uma vida passada? É a argumentação mais comum utilizada. Ah, eu já fiz isso numa vida passada. Mas agora, se eu estou mexendo num computador, se eu estou mexendo num aparato tecnológico, ou seja, se eu estou fazendo uma escultura com elementos que não eram costumeiros de serem utilizados numa era mais antiga, e eu sei fazer isso, será que não pode ser uma informação que você tem em outra realidade, em outro campo de existência que você tenha acesso a ela? Ou que seja passado para você? Não é interessante isso? Bom, e o campo da espiritualidade, o campo da ufologia, é algo, digamos assim, que é muito extenso e aberto para teoria e para estudo. Para que você forme a sua verdade de acordo com aquilo que você entende e aceita e aquilo que você não compreende e não aceita. Exemplo. Eu acredito que todo reptiliano é mau. Todo reptiliano vem aqui para fazer isso, para fazer aquilo. E aí nós vemos o contato com o Exu Ventania, que fez questão de se apresentar como da origem reptiliana. E o trabalho que ele faz na roupagem de Ventania e na roupagem de outras entidades. É interessante a gente cogitar isso. São mais, digamos assim, uma questão de você ter perguntas e dúvidas e ir buscando conteúdo, agregando conteúdo para que você vá formulando as suas verdades. Isso é um estudo. Isso é um crescimento, tanto quanto o ser humano, principalmente quando você utiliza isso de uma forma sadia. Por exemplo, ah, eu vi num documentário, eu li num livro que isso aqui é dessa forma. Aí vem uma pessoa e fala algo totalmente diferente. Não é porque eu vi, está escrito assim. você recebe um comentário diferente e soma isso com a bagagem de conhecimento que você já tem para formar uma opinião. Vamos adentrar um pouco mais nisso. Dos casos conhecidos, vamos entrar agora na questão da implantação. Implantação de chip. Nos casos conhecidos que nós tivemos chips implantados no corpo, vemos pessoas hoje, principalmente espiritualistas, tendo uma ideia um pouco errada sobre isso. porque as pessoas que tiveram chips implantados no corpo, pelo menos nos relatos, quando eles foram removidos, as pessoas sentiram falta. Pesquisem a respeito. Sentiram falta. E será que aquilo estava fazendo o quê? Se foi plantado alguma coisa em você e você está vivendo bem com aquilo, aquilo está sendo uma opressão? Ou está sendo, de repente, o ajuste à sua condição atual para que você tenha uma qualidade de vida melhor? João, você está querendo dar a ideia de que todo mundo que implantou chip é bonzinho? Não. Não estou. Estou dizendo que a questão do entendimento da situação e do porquê aquilo é colocado. Se aquilo foi colocado em você, vamos pensar em uma pessoa que teve uma coisa que é, digamos assim, chocante para a realidade dela. Imagine alguém que nunca teve conhecimento disso, que nunca teve contato com nada, não sabe nada de espiritualidade, vive no campo, num lugar aberto, um pouco mais isolado, cheio de mata, e tem um contato com um ser desse, e esse ser apaga a pessoa e é plantado um chip. Depois essa pessoa vem a público, conta isso, a visão dela, que é uma visão chocante, que é uma visão chocante sobre aquilo que aconteceu e mostra, depois é feito todos os exames e é visto que tem um chip implantado. E aquela pessoa retira o chip e depois sente falta. Ou percebe que, mesmo que não retire o chip, tem uma vida pela frente boa. Vamos fazer um comparativo grosseiro? Imagina que você está trabalhando no campo, vê um animal doente, você dá um tiro com um tranquilizante nele, vai lá e faz a operação necessária. Muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas é fato. É fato. Fez a operação necessária, o bicho, quando acordou, voltou, está vivendo bem com aquilo que foi feito nele, mesmo que ele tenha sido preso e apagado. É uma comparação grosseira, eu sei, mas não faz sentido. Pensem um pouco. Não faz sentido. E pensem à volta. Todo mundo, hoje em dia, faz menção, todo mundo, perdão, não quero generalizar, mas muitos espiritualistas fazem menção ao comandante Astar Shehan. Astar Shehan, eu não entendo como um comandante, eu entendo como um comando, de seres que fazem parte de uma associação para manter, digamos assim, a ordem evolutiva, da forma que eu acredito. E a ação deles se dá sobre uma questão do cuidado, sobre as ações externas, aqui sobre nós, e esse comando, eles atuam de várias formas possíveis. Olha agora, vamos ver até onde vai a sua não aceitação das coisas. outras. Agora, se você acredita que muitos desses que fazem parte desse comando são espíritos ou trabalham dentro da espiritualidade com roupagem que pode ser entendida como um preto velho, um caboclo, um erê, tá bom. Ah, João, eu não aceito isso não, um erê, todo mundo sabe que nunca encarnou. Ele nunca encarnou e veio de onde? Um caboclo que diz que nunca esteve encarnado na Terra, ele está onde? Fazendo o quê? Entendem? Então, pensem, temos muitos espíritos atuando de forma carnada e desencarnada. Temos muitos irmãos de outras orbes, temos muitos irmãos intraterrenos, temos muitos irmãos que são de outra dimensão que nós nem sonhamos que existem agindo no nosso plano. muitos auxiliando, muitos auxiliando a si mesmo no seu processo de evolução e muitos tentando auxiliar o todo e consequentemente evoluir junto. Agora, voltando à questão do chip, dentro da espiritualidade de um processo espírita, até mesmo dentro de um processo que é agora engolubado dentro da Umbanda, a questão do chip. Vamos entender chip como ovoide? Vamos falar da questão negativa agora? O ovoide é aquele espírito que involuiu ao ponto de se tornar um ovoide. O ovoide se torna uma ferramenta de trabalho para espíritos negativos com muito conhecimento. E a função de um chip ovoide é ser implantado em alguém não na densidade da matéria, mas sim dentro do seu perispírito, seu campo energético para sugar energia, para implantar um comando de vontade por irmãos negativos. Ah, e muitas das vezes algumas pessoas eu estou com o encosto, às vezes o encosto nem está aí. É só o comando enviado de longe por alguém que sabe mais por algo que está implantado. Entidades de luz fazem isso? Eu não acredito nisso. Não acredito que caboclo e chupam bugira, cigano, preto velho venha a implantar um ovoide ou um chip em alguém para determinar um comando ou para sugar energia. Eu não acredito, eu acho que isso não existe. Posso estar enganado? Posso. Mas não tenho qualquer relato ou estudo relacionado a isso. Porque o caboclo, o espírito de luz que trabalha, ele não precisa, ele pode estar numa velocidade de um pensamento que está junto do médium dele ou da pessoa que ele vai auxiliar numa velocidade de um pensamento. Para que eu vou estar colocando isso? Pessoas, irmãos, que são muito conhecedores da manipulação de energia, mas que não trabalham no positivo, precisam dessa energia, desse espírito que está no estado de ovoide para enviar um comando à distância. Para que não haja necessidade de gasto, dispêndio de energia para que ele vá até o local ou se mantenha preso naquele local. Geralmente, se eles assim, tem um, dois, três, quatro, sobre o comando dele. Sobre o comando de estar visualizando as pessoas que estão com esses chips, que são os roboides, e não saem do seu reino. Vamos colocar essa palavra? Do seu reino, do seu domínio, da sua base, da sua base negativa. E eles não precisam sair. Eles fazem isso dessa forma. Então, repito, espíritos de luz, eu acredito que não colocam nem implantam nada em ninguém. Eles retiram. E durante o passe magnético, eles podem tanto estar fazendo um processo para retirar qualquer situação dessa, como também o próprio miasma negativo de alguém que ficou próximo a você, aí sim é um encosto, e é o próprio que você gera com a sua carga emocional negativa. Meus irmãos e irmãs, o que vocês estão achando? Vocês gostam desse tipo de conteúdo? É uma explicação que eu tenho como verdade. Estou aqui passando para vocês com muito carinho. Com muito carinho. porque às vezes nós temos uma visão tão errada tão errada de uma situação, aliás, a palavra talvez não seja nem errada, mas uma visão tão dura, tão má de alguma coisa que nós podemos, não damos nem a oportunidade de ver que a realidade pode ser um pouco melhor daquela que nós montamos dentro da nossa cabeça. E se você gosta do conteúdo do jeito que eu estou passando aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. se você gosta mesmo daquilo que é feito e acha que está sendo bom para o seu crescimento, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Vamos lá. Falei dos chips, falei dos contatos, agora eu quero finalizar o vídeo colocando uma coisa para vocês pensarem. será que todo o processo todo o processo que está acontecendo no mundo hoje todo o processo que está acontecendo no mundo hoje não é um processo de consciência, de evolução de consciência? João, como você pode dizer que no mundo atual com um tanto de coisa ruim que está acontecendo é um processo de evolução de consciência? e você vai dizer para mim que aquela pessoa que não passou por um momento de dificuldade não tem o entendimento da dificuldade que passou e vai fazer todo o possível para não gerar essa mesma dificuldade ou não vai ter as ferramentas necessárias para superá-la de novo caso ela tenha que enfrentar novamente ou até mesmo uma situação parecida? Entenderam o que eu quero dizer? Muitas das vezes nós entramos num conceito de visão generalista. Generalizar não adianta se a gente generalizar uma vez eu fiz um vídeo aqui eu acho que esse mundo está meio doido e faz sentido colocar essa argumentação de um mundo muito doido pela questão de ver ações de grupos de pessoas dentro de determinadas bolhas agindo de forma até mesmo irracional mas não vem ao caso falar disso nesse vídeo é só que vocês entendam somos consciências universais estamos vivendo um processo como ser humano não obrigatoriamente somos de origem humana mas estamos vivendo como tal para o nosso processo de evolução cada um é uma individualidade cada um tem a sua história o seu processo individual e a questão da generalização não é produtivo quando você não faz um estudo de casa eu tenho para poder falar alguma coisa de alguém ou de uma determinada situação ou de um determinado grupo de pessoas tem que ser feito um estudo minucioso de casa e não apenas com aquilo que você recebe no teu campo visual aquela primeira impressão não é então da mesma forma como nós temos essa primeira impressão de um grupo de pessoas temos que ter uma mudar essa primeira e queremos mudar essa primeira impressão para ter um entendimento real nós temos que buscar ter um entendimento real da situação à nossa volta com aquilo que conhecemos e não conhecemos porque aquilo que não conhecemos não é porque a gente não conhece que não está ali agindo agora isso que a gente não conhece e o que você não conhece na sua vida pode estar agindo de forma positiva ou negativa por você e estar agindo de forma positiva e você descobre isso aché que você faça mais para que o positivo junto a esse desconhecido sobre você possa fazer cada vez melhor sobre a sua vida eu chamo esse desconhecido muitas vezes de família espiritual quando é na questão positiva e quando não é na questão negativa que você descobre que você faça todo o possível para se melhorar como ser humano e superar esse negativo que está agindo sobre você independente da forma que você vai utilizar a partir do momento que seja sadia, justa com você meus irmãos muita paz muito axé aí vem a figura da pombogira que vem ensinar a mulher ser mais senhora de si trabalhar com a energia da atração e os próprios primeiros religiosos confusos dessa religião crescendo pintam a mulher como se fosse uma diabo toda pombogira tem que estar sem roupa da pombogira e a mulher a é a uma Weil a e a a a e a